Você já notou um inchaço dolorido embaixo da sua pele, como um caroço no pescoço, axilas ou virilha? Essas formações, chamadas de ínguas, são mais do que um simples desconforto. Elas podem ser o primeiro sinal de que seu corpo está combatendo uma infecção ou até algo mais grave. No vídeo de hoje, vamos explicar o que são as ínguas, o que pode estar por trás do seu surgimento, e quando é hora de procurar um médico para garantir que tudo está bem. Se você sofre de artrite reumatoide, fibromialgia ou outras doenças autoimunes, este assunto é especialmente importante para você. O que são as ínguas? Ínguas, ou linfonodos inchados, são pequenas glândulas localizadas em várias partes do corpo, como o pescoço, axilas e virilha. Elas fazem parte do sistema linfático, que ajuda a combater infecções e outras doenças. Quando essas glândulas detectam uma ameaça, como vírus, bactérias ou até células cancerosas, elas podem inchar e ficar doloridas, um sinal de que o corpo está reagindo. Causas comuns das ínguas As ínguas podem aparecer por várias razões, que vão desde infecções simples até condições mais sérias. Infecções virais Resfriados, gripes, mononucleose e outras infecções virais podem fazer os linfonodos inchar. Infecções bacterianas Problemas dentários, como abscessos, ou infecções de pele e garganta, como amidalite, também podem causar ínguas. Doenças autoimunes Para quem sofre de condições como artrite reumatoide, lúpus ou sarcoidose, ínguas podem surgir como uma resposta do corpo à inflamação persistente. Câncer Em casos mais graves, ínguas podem ser um sinal de linfoma, leucemia ou metástase de outro tipo de câncer. Reações a medicamentos Alguns medicamentos podem causar linfonodos inchados como efeito colateral. Quando se preocupar com as ínguas Em muitos casos, ínguas desaparecem sozinhas após a infecção ser combatida. No entanto, é essencial prestar atenção a certos sinais de alerta. Ínguas que não diminuem após algumas semanas Ínguas que continuam crescendo ou são muito duras ao toque Presença de sintomas como febre, perda de peso inexplicável, sudorese noturna ou fadiga extrema. Ínguas acompanhadas de dor intensa e vermelhidão na pele Se você observar algum desses sinais, é fundamental consultar um médico, pois pode ser necessário realizar exames para entender a causa exata do inchaço. Para pessoas com condições crônicas como a artrite reumatoide, infecções podem se espalhar mais facilmente, tornando a observação desses sinais ainda mais importante. Como são diagnosticadas? O médico provavelmente fará uma avaliação física, verificando o tamanho, consistência e localização das ínguas. Dependendo do quadro clínico, podem ser necessários exames de sangue, ultrassonografia ou até uma biópsia do linfonodo para descartar ou confirmar condições mais graves, como linfoma ou infecções específicas. Tratamentos e cuidados O tratamento para ínguas depende da causa subjacente. Em casos de infecções simples, antibióticos ou antivirais podem ser prescritos. Se o problema estiver relacionado a doenças autoimunes, ajustes na medicação podem ser necessários para controlar a inflamação. Em situações mais graves, como o câncer, o tratamento pode envolver quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Agora você sabe que ínguas não são apenas um sinal de infecção, mas podem ser indicativos de uma série de condições, desde doenças leves até mais graves. Não ignore esses sinais. Ficar atento aos sintomas é uma parte importante do cuidado com a saúde, especialmente para quem já lida com doenças crônicas como artrite reumatoide. Se você sentiu que este vídeo foi útil, não deixe de se inscrever no nosso canal artrite reumatoide muito além das juntas e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também fiquem atentos aos sinais do corpo. Deixe seu like e comente se você já teve ínguas e como lidou com elas. E claro, junte-se ao nosso grupo de apoio para trocar experiências e aprender ainda mais sobre cuidados com a saúde. Até a próxima!